Muitas pessoas me perguntam como fazer validação de divórcio americano no Brasil. Eu tenho muitos casos de validação de divórcio americano no Brasil. A pessoa se divorciou nos Estados Unidos, quer validar isso no Brasil e acabam me procurando para poder fazer isso. É um processo razoavelmente chato, porém simples, porque infelizmente os cartórios brasileiros desconhecem, é falta de informação mesmo. Então, por insegurança, por falta de informação, eles acabam burocratizando uma série de coisas que poderia ser muito mais fácil. A sentença estrangeira é aquela produzida por um órgão jurisdicional de um Estado estrangeiro, um Estado, um país estrangeiro. Vamos chamar dessa forma de uma forma simples para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, um juiz dos Estados Unidos produziu uma determinada sentença, uma determinada decisão que transitou em julgado e ele quer validar, ele quer executar, ele quer produzir os efeitos dessa sentença no Brasil, por exemplo, ou vice-versa. E a sentença internacional é aquela produzida por um órgão jurisdicional internacional. Então, existe uma diferença técnica, que para quem é leigo e para quem não trabalha com isso não faz a menor diferença, mas apenas para vocês saberem que existe essa diferença. E no caso, nós vamos tratar especificamente de uma sentença estrangeira. Um juiz brasileiro quer ouvir uma testemunha que mora em, sei lá, na Califórnia. Ele não vai ouvir isso através de uma homologação de sentença, até porque não tem uma decisão, não é uma sentença. Ele vai ouvir essa pessoa através de uma carta rogatória, porque é uma carta internacional. Se fosse uma carta do Brasil, por exemplo, você está no estado de São Paulo e quer ouvir uma testemunha que está no Acre, você manda uma carta precatória. Como é internacional, é uma carta rogatória. Então, você vai ouvir essa pessoa em outro lugar. Não é o caso, porque nós temos uma decisão transitada em julgada. É uma decisão na qual ela tem o poder de execução. Então, ela vai mandar essa homologação dessa sentença para o outro juiz dos Estados Unidos. O juiz brasileiro vai expedir um documento chamado carta de sentença. Essa carta de sentença vai ser enviada para o juiz americano para que ele possa fazer a execução a partir daquele determinado momento. Com certeza, Francine, você vai precisar de um advogado habilitado naquele estado no qual você está fazendo essa homologação de sentença. Então, o seu advogado brasileiro não vai poder trabalhar nesse caso da homologação dessa sentença e da execução dessa sentença internacionalmente. Você vai precisar procurar um advogado naquele estado no qual... Você não disse qual era, mas naquele estado específico no qual você quer fazer essa execução dessa sentença. Possivelmente, o seu advogado brasileiro vai te ajudar nisso. Existem diversas formas dele contatar excelentes profissionais. Possivelmente, se ele trabalhou num caso desse, ele vai saber direitinho te orientar. Converse com ele que, com certeza, vai ser o melhor caminho porque ele precisa ter uma afinidade muito próxima com esse outro advogado para fornecer documentos, para fornecer informações, para fornecer dados que vão ser essenciais na hora de execução dessa sentença nos Estados Unidos.